Ô Dani, você prometeu contar pra gente onde é que o Lucas Lucco, o cantor, estava quando foi roubado, inclusive teve o Rolex, né, um relógio de luxo, roubado pelos criminosos. Entre outras coisas, Darlison, ele estava fora do país, ali em Amsterdã, nos Países Baixos, na Holanda, pra participar de uma maratona, uma corrida, que ele já estava se preparando há bastante tempo. Quem acompanha o cantor nas redes sociais sabe que ele é super atleta, fitness, enfim. Ele disse que parou pra fazer compras, deixou o carro que ele estava utilizando ali no país estacionado e quando voltou, olha a situação do veículo. Essas imagens foram publicadas pelo próprio Lucas Lucco, através das suas redes sociais. A gente vê que é um carro de luxo, que teve o vidro estourado pelos criminosos e aí eles roubaram uma mochila que estava ali no banco do carro. E de acordo com informações do artista, o prejuízo foi grande. Os criminosos levaram um relógio de uma marca caríssima, daquela marca bem famosa, que todo mundo sabe qual é, levaram fones de ouvido, entre outros pertences também do artista, inclusive o passaporte dele e o número da inscrição da corrida que ele participaria no dia seguinte. Este roubo aconteceu na noite do último sábado, ele veio a público falar o que tinha acontecido, inclusive, claro, registrou o boletim de ocorrência, disse que junto com a polícia, 20 minutos depois, eles tentaram ir atrás dos criminosos, mas uma tentativa sem sucesso, não conseguiu reaver os seus pertences. Ele deu um relato, inclusive, na rede social, a gente separou um trechinho para você ouvir. A gente veio parar aqui na delegacia, estava fazendo compra, deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro, pau, pegou minha mochila, meus passaportes, trem, tudo, fone, só que o fone está se movendo, o cara acho que não sabe que o fone está dentro da mochila, aí agora eu vou com a polícia lá procurar o cara. Ó, resumindo, a polícia não fez p**** nenhuma, na verdade, me levou lá, coloquei eu na van, aí a gente procurou a localização do AirPod, mas já tinha 20 minutos que não estava lá já, porque não é em tempo real e tal. É, putz, vai dar vontade de chorar, na moral. Resumindo, aí foi um prejuizinho de 100 mil reais, mas é muito dinheiro, né, para nós mortais. Muito bem, ele ainda falou aí nesse relato da rede social de que ele nunca esperou, né, que ele não esperava que isso acontecesse fora, que situações como essa são muito esperadas aqui no Brasil, né, os criminosos quebram o vidro para roubar os pertences celulares, e que aqui no Brasil ele nunca tinha passado por essa situação. Mas nas redes sociais, estava até aqui comentando com o Darlison enquanto a gente ouvia essa sonora aí do Lucas Lucco, é muito comum a gente ver pelas redes sociais outros brasileiros que também relatam situações muito parecidas. Acham que estão fora do Brasil, vão ali com carro, deixam no estacionamento de lugares ali, centros comerciais, quando voltam o vidro está estourado. Então, não pode deixar nada, nem mochila, nenhum pertence ali à mostra, porque tem bandido em qualquer lugar, gente. A vítima nunca tem culpa, né, Dani? Mas vamos combinar, um estrangeiro ser roubado aqui no Brasil, a gente até entende. Agora, um brasileiro que sabe como se portar em qualquer lugar, ser roubado em outros países, é porque está confiando demais que nada vai acontecer, né? Tem que ficar sempre com a pulga atrás da orelha, sempre alerta, né? Por isso que eu falei, tem criminoso em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Brasil, não. Tem que tomar cuidado. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.